Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pena e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Vou contar um pouquinho para vocês o que vai ser essa aventura. Vamos lá? Para quem não sabe, eu sou mineiro, meu nome é Wesley Pena, estou morando em São Paulo há dois anos, e para cá no meio ainda da pandemia, com o objetivo de trabalhar no mercado financeiro e me desenvolver. Só que fizemos isso tudo, só que queremos um pouco mais de emoção. Tá, como fazer esse modelo de emoção? Então, é justamente esse vídeo e é para isso que vai servir esse canal. Vou fazer um filão pela América Latina, começando por Curitiba, vou sair de São Paulo, vou para Curitiba, vou descer até o máximo que eu conseguir, até Patagônia, quem sabe, e depois subir, Chile, Peru, fazer todo esse tour pela América Latina, conhecendo as cidades, sem um destino certo. A ideia é ir conhecendo pessoas, fazendo um caminho de conhecimento, um caminho de encontrar pessoas legais, encontrar culturas diferentes, confiar mais nas pessoas, encontrar um ambiente que seja divertido, que seja único, né? Como eu vou fazer essa viagem? Então, a ideia, para quem não sabe, eu sou um setor de investimentos, mas o canal aqui não é para isso. Mas o intuito dessa viagem é justamente treinar e aplicar o conhecimento que eu adquiri e que eu levo para os meus clientes na minha vida. Então, toda a viagem vai ser planilhada, eu vou fazer um roteiro de gastos, tanto questão de moradia, alimentação, deslocamento, e vou levar isso de uma maneira online para todo mundo, então todo mundo vai conseguir ver quanto eu vou estar gastando, o quanto que isso custa e como você também pode fazer uma viagem nesse modelo, né? Como eu pretendo juntar recursos para essa viagem, é bastante engraçado, eu vejo que eu quero fazer um modelo diferente, eu decidi que eu vou fazer uma vaquinha online, a ideia é que as pessoas possam, você que está vendo esse vídeo, e as pessoas que estão próximas de mim me auxiliem nessa viagem, é justamente uma ideia de que tirar isso, de que as pessoas não podem ajudar outras pessoas a alcançar seus sonhos, e que dá para fazer de qualquer maneira, basta você querer, e é justamente isso que eu também vou ensinar, os passapassos que eu vou usar para fazer essa captação de recursos, então, para que as pessoas possam auxiliar na vaquinha online, e que na data eu faça esse início dessa viagem, e também as pessoas que contribuírem para esse projeto vão ter alguns brindes, vão ter coisas também que eu vou tentar trazer, porque assim, nada mais justo do que é, alguém que me ajuda a alcançar um objetivo, também colher algum desses frutos, desse objetivo, então vai ter presente, vai ter brindes, vai ter algumas descrições, que eu vou gravar em outros vídeos também, falando um pouco sobre isso. Por que que eu quero fazer essa viagem? Eu acho que São Paulo é uma cidade incrível, eu vim para cá e alcancei o meu grande objetivo, que eu queria aqui nessa cidade, só que agora eu quero algo diferente, eu quero ter uma experiência de vida nova, e eu acho que esse é o momento, acho que vai ser bastante desafiador, em 2024 é o momento que isso vai acontecer. Quando vai ser essa viagem? A ideia é que seja no finalzinho de dezembro, então, passar o Réveillon já no deslocamento, já conhecendo pessoas, novos lugares, novas regiões, fora que ainda é verão, acho que a América é muito mais divertida no verão, né? Estou bastante animado, acho que vai ser um baita desafio. Então, eu tenho que organizar tudo, espero que você possa me ajudar também a montar, se você tiver alguma dica, se tiver alguém que more em alguma dessas regiões que eu vou passar, e quiser que eu visite essa pessoa, que eu fale com essa pessoa, e também, se você quiser me dar um lugar para eu ficar, fique à vontade, eu vou gostar muito, vai ser bastante legal conhecer novas pessoas nesse caminho, é justamente para isso que serve essa viagem, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta aqui esse videozinho aqui embaixo, se inscreva no canal, siga eu nas redes sociais, então no Instagram, vai ter bastante coisinha, vou continuar postando conteúdo sobre investimento nas outras plataformas, né? Mas a ideia é que aqui nesse canal, que seria justamente para falar sobre essa viagem, para falar sobre essa aventura aí, e espero que outras pessoas estejam comigo durante o caminho, vai ser bastante divertido. Até mais, tchau, tchau!